Bom pessoal, no vídeo de hoje vamos aprender a configurar o Wi-Fi no nosso MTA modelo Sagencom Fast3284U. No navegador digite o nosso número de IP 192.168.0.1, Enter. Para este modelo o nome de usuário é Admin e a senha repete este nome, Password. Feito isto, clique em Aplicar. Vamos até a opção Wireless. Nesta página vamos alterar o canal de controle de automático para 11. Aqui em Network Name isto é o nome do Wi-Fi. Como exemplo vou colocar o meu nome. E aqui em Key é o número da senha, que também deve conter no mínimo 8 dígitos. Vou colocar novamente do 1 ao 8. Feito isto, clique em Aplicar. Somente isto, de forma rápida e simples, está configurado o Wi-Fi no modelo Sagencom. Ok? Esta foi a minha dica de campo hoje. Espero ter ajudado. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.